Fala pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas, principalmente aquelas pessoas que me acompanham mais de perto, meu dia a dia, principalmente lá na minha conta do Instagram, que é o lugar que eu compartilho melhor todas essas minhas atividades e as minhas rotinas do dia a dia. Eu não sei se vocês repararam, mas vocês começaram a perceber que eu estou postando com frequência, então na verdade todos os dias eu posto lá, eu passeando com o pop de manhã e vou marcando lá, né, 12 de 365, 11 de 365, enfim, vou marcando lá, praticando todos os dias, de vez em quando umas pessoas também veem lá o pop gravando, eu gravando os stories do pop sem a guia, né, algumas situações específicas, e por que eu posto tudo isso, vou mostrando meu dia a dia, vou postando as coisas, às vezes eu posto lá, eu na missa, todo domingo, eu não posto isso para mostrar que eu sou melhor do que ninguém, o meu propósito aqui não é esse, e nem mostrar que o Rafael é um cara foda, um cara perfeito, hoje mesmo postei lá nos stories do Instagram que eu estava com muita dor de cabeça, mas mesmo assim eu acabei passeando com o pop, porque esse aqui era um compromisso que eu tinha feito com ele e com todas as pessoas também, né, E a ideia disso daqui não é mostrar que o Rafael é um super herói, que o Rafael é imbatível, que é melhor do que todos, ele sempre está motivado, ele sempre está animado e sempre consegue fazer tudo, não, a ideia minha é mostrar para vocês que tudo isso é possível, como que eu posso falar para você passear todos os dias com o seu cão, ou fazer, se dedicar ao seu cão, fazer coisas com ele, se eu não faço isso, se eu não levo isso para a minha vida, né, eu acredito muito nessa questão de educar as pessoas, incentivar as pessoas através do exemplo, e para isso eu preciso ser o exemplo, como que eu vou falar para a pessoa sair todos os dias com o cachorro dela, sendo que eu não faço isso, né, então eu estou ali todos os dias saindo com o pop e eu fiz esse compromisso, essa questão de fazer o compromisso público também é muito importante, principalmente se você aí é uma pessoa que tem isso como um valor muito forte nessa questão do compromisso, essa questão da competitividade, né, eu sou um cara muito competitivo, eu posso usar isso como um defeito, algo que me atrapalha, que eu não sei perder, né, eu não sei lidar com essa frustração, ou, como é o meu caso, eu tento usar isso ao meu favor, como uma qualidade, o fato de eu ser competitivo e não saber perder, faz com que eu me dedique mais do que o normal, para eu não perder e não conseguir, para eu conseguir cumprir com os meus compromissos, e esse foi um dos compromissos que eu firmei com as pessoas lá do Instagram, que eu faria 365 passeios ao longo de um ano, na verdade eu estou fazendo mais, a gente faz duas passeias por dia, mas a partir do momento que eu coloquei isso lá, eu me comprometi e eu não quero quebrar essa promessa, né, e eu quero mostrar para as pessoas que isso é possível sim, independente para não ter desculpas, passa chuva, passa sol, Rafael, seja com dor de cabeça, passando mal ou não, ele vai estar ali, tá, então não é para mostrar que eu sou melhor do que ninguém, na verdade é para servir como um incentivo, e para reafirmar essa questão muito forte que eu tenho aqui, um valor meu, que é justamente isso, eu não vou falar aqui coisas, para você fazer coisas que eu não fiz ou que eu não acredito, eu só falo para você coisas que eu realmente acredito ou coisas que realmente eu faço, e essa é uma delas. Até porque eu não preciso reafirmar nada para ninguém, né, eu estou muito bem resolvido quanto a isso, eu tenho uma mulher maravilhosa aqui, né, a gente está, a empresa crescendo cada vez mais, então assim, não preciso ficar reafirmando nada para ninguém, né, e essa não é a minha intenção, não é o meu intuito, é o único intuito aqui disso tudo que eu estou fazendo, de todos os conteúdos que eu produzo aqui nas redes sociais, é justamente isso, mostrar para vocês um caminho muito melhor que vocês podem seguir, que foi o caminho que eu tomei e que está dando muito certo comigo, e eu queria que vocês também tivessem os mesmos resultados que eu tenho.